Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio da lenda do guerreiro mágico Então no último episódio chegamos ao continente de Zaki E ficamos presos em quarentena porque soltaram um vírus letal E para conseguir o antídoto a gente precisa do chifre, já catamos e derrotamos Salvando o cientista que estava aqui Só que a gente tem que ir mais a fundo nessa porcaria desse laboratório Para poder desligar os portões que estão trancados Então vamos parar de enrolar Ah, não estou a fim de entrar o Valdeiro, deixa eu dar uma salvada logo aqui Ah, estou a fim de descer... é... A análise mostra que o ar... o qualidade do ar é irregular Melhor você achar a solução... a saída pode ser séria Eu esqueci que eu... E agora, isso aqui é... eu... Não, eu abri esse caminho, não foi? Vai fora, filho da puta Não tem direito, vou ter que penetrar essa porra aí Ah, não está nem... Ah, puta que pariu, cara Tá, cara Eu esqueci de curar o MP depois da luta com aquela porra da fechafão Eu posso parecer meio estressado, se parecer meio estressado é porque eu estou Acabei de gravar o vídeo do tomba quase meia noite Tive que passar por uma parte do jogo de lavar uns passarinhos filha da puta que não colaboram com nada Vai ficar ganhando um item que eu nem sei o que faz e não sei se valeu a pena o estresse Ah... Eu não sei, não lembro, acho que eu dei para a Sirene ou... Acho que eu dei para a Sirena ou para a Célia Aqui é a besta elétrica, vamos ver se vale a pena Arranca 57 dividido O problema é que são 24 de MP Claro que foda também que eu fui começar a gravar aqui Parece ser uma aranha andando na minha perna aqui Oh porra O problema é que era uma magia Thunderbolt e... Simplesmente passei tentando escapar da porra do bicho e passei para qualquer um Olha que jogo desgraçado Olha que jogo desgraçado, a gente joga bem na... Na cara do bicho E agora? Na cara do bicho Ah dando isso a gente dá a volta Qualquer coisa Ah tinha que ser aquele lá Esse aqui... Não, 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 não Filha da puta A volta Acredito que me jogou aqui A volta que a gente vai ter que dar A volta que a gente vai ter que dar Fala não, animal Por isso que eu não queria ter ido por lá Ah, entra na luta Prefiro entrar na luta Ou fazer o Takagawa Thunderbolt 2 O que eu tinha pensado em gravar o câmera? Eu estou gravando na sexta-feira esse jogo Pai adiantar que eu tenho uns trabalhos complicados da faculdade de cêsseco é um demônio fazendo seus truques de sempre eu vejo vocês que trouxeram a gente aqui há um botão no portão que está atrás do demônio precisamos nos livrar dele vamos pegar o... fala sério é um demônio fuzileiro esse é o Blackthorn não sei se alguém conhece esse jogo analisa ai o cara fogo vamos saber carão de gelo vai se perder vai se perder eu sei que sua fraqueza é o gelo e aí 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 Tem uma parte do jogo que os inimigos estão precisando, tem muito HP Ah beleza, o HP manda mais um Eu acho que eu tenho algum item de... Aqui Hã Nossa Quer dizer que dá quase 5.000 de experiência essa bosta Esse deve ser o botão, ele abriu os portões Sem segurança fechada, as funções pararam Deveriam voltar e... Pegar o Antigus agora Ah beleza, eles voltaram sozinhos O Antigus está terminado e todo mundo foi tratado, agora incluindo vocês Não me sinto melhor agora Vocês são aqueles que nos salvaram Pelo bem de todos nós Por favor, pegue essas asas do céu como presente Se você estiver caindo, você pode usar isso para diminuir a queda Obrigado Deveriam ir para o castelo para reunião agora Vocês fizeram um grande trabalho Apenas chamo de sorte Nós nunca queríamos que nossos visitantes fossem pegos nisso Sinto muito Eu levaria vocês para o castelo agora Mas recebi ordens para sair daqui Está tudo bem, podemos ir sozinhos Vocês deveriam ficar bem com o Ray do seu lado Então o Ray é do Império Zaki Outra passada no hotel Porque provavelmente... É... Passamos por um evento aí Mas o jogo não pode curar a gente A gente tem que pagar por isso Deixa eu... Vamos ver... Não sei se eu preciso comprar mais itens Então vamos dar uma passada no hotel E seguir o rumo Para nós Quite assim... A direita é a cidade de Angle, à esquerda é o Castelo Zaki. O Lobo, quando eu falo que ficam decamperados, está aí, o Lobo fica decamperando. O Lobo fica decamperado. O Lobo fica decamperado, tem aquela área do cavalo. O Lobo fica decamperado. O que é isso? Ah, os bichos aqui estão meio devagar. Caverna, caverna, gente. Ah, lobinho desgraçado. 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 Ah, foi irritante. Vamos lá. Vamos lá. A caverna. Quem é que pode usar o vestido de noiva? O vestido de noiva está no meio da floresta. O vestido de noiva está no meio da floresta. O castelo Zaku não sei quanto tempo volta para chegar, mas eu vou dar uma curada aqui no meio do pé dela. O vestido de noiva está no meio do pé. O vestido de noiva está no meio do pé. E aí E aí E aí E aí E aí Eu só estarei em milhares de segundos para essas porra encher o saco Caramba, mesmo com ataque poderoso... Caramba, morre, bicho desgraçado! É agora... Cerquem eles e não deixem ninguém ir... Ah, cai dentro, seus bosta! Apenas se entregue e não haverá problema! Ha, falou! Ah, mas eu tinha um pedaço de merda também, né? O bicho frouxo! Qualquer coisinha ele... Tinha! Ha, todos arrogantes! Seu monstro! Sério? Vou ter que lutar sem o team agora? Ah, cai dentro, pô! Acho que eu não tenho peito para pegar você essa bosta! Vou deixar o Ray analisar! Vê qual que é a fraqueza desse bosta aí! Bem, não vê a fraqueza! Lamento nenhum! Ah, já deu para ver que é a luta que eu vou ter que perder! Ah, eu odeio esse tipo de coisa! Ah, a gente vai gravar! A gente não perde, mas... Tem que perder porque... Ah, odeio! Cara, eu odeio esse tipo de coisa! Ah, a gente tem que ser obrigado a perder! Ah, vai se foder! Ele é forte demais! O que podemos fazer com ele sobre o team? Ele está ficando mais fraco! Pulando peiasco, pô! Não podemos tratar o team! Pule! Mas rápido! Antes que seja muito tarde! Tudo bem! É isso aí, pô! Nada de ficar na mão dos babacas dos inimigos do inimigo! Ah, e a asa! A gente ganhou uma asa! O que fazemos agora? Eu não sei! Estamos caindo muito rápido! As asas do céu! É isso aí! Eles irão nos fazer planar até o fundo! Tirem elas! Pobre team! Ele é um bunda mole que só sabe se dá mal! O que há com ele? Eu receio que ele não conseguirá! Deixe-me ver! Ah, se tivesse me pego um pouco mais cedo, poderíamos ter tentado isso! Fê! Sabe mesmo que podemos curá-lo? Eu receio que não será fácil! Por favor, não diga! A única que pode ajudá-lo é a deusa da vida na Floresta da Fada! Deusa da vida? Onde podemos achá-lo? Essa Floresta foi uma vez cheia de fadas! Mas um dia os soldados do sudoeste começaram a capturar muito delas! As fadas que restaram fugiram para as cavernas! Será mais difícil achar a deusa da vida agora! Onde são essas cavernas? Eu acharei e assim ela possa salvá-la! Pode ser que a sua sinceridade poderia convencer a deusa a ajudá-la! As cavernas são a Noroeste da Floresta! Nós iremos lá então! Tudo bem! Ah, só o item é meu! Então é isso aí meu povo! Olha só! Que coisa bonita! Meu filho dizendo para nem curar a gente! Nossa! Que legal! Valeu! Eu estou em uma cidade por acaso! Só que parece uma pousada! Ah! Aí sim! Aí! Não tem que gastar meus itens! Meio solitário viver aqui sozinho! Se somente nosso filho que serviu como soldado ainda estivesse conosco! Ah! Eu estou na mesma situação quando a gente teve que conseguir... Tumul do lane! Estou na mesma situação quando eu tive que conseguir o... As borboletas para curar a Célia! Eles colocam a gente num... Num mapa aleatório assim... Com a entrada que vai sair só lá na... 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 Na floresta que a gente tem que ir! Mas é isso aí meu povo! É... Conseguimos... É... Abrir os portões! Ganhamos a cura e mais o... A cura e o... O... As asas do Céu! Quase chegamos no Império Zac, mas encontramos o líder lá dos demônios! Aquele demônio! Que envenenou aí o... O Team! Então agora voltamos a ter um grupo de 3! O que é estranho! Porque o Team era o nosso principal e agora não está nem na jogada! Então... A... A Chery e os outros vão aí para essa... Floresta em Céu das Quantas! Encontrar a... Deusa da Vida! Para salvar o Team aí de morrer! Mas vamos atrás da cura aí do nosso herói no próximo episódio! Então até lá! Tudo de bom! E... Fui!